Sob a presidência do Conselheiro Valsenor Brás, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 82 processos na sessão remota desta quarta-feira, 19 de maio. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos da pauta 49. Participaram da reunião os conselheiros Humberto Aydar e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.